Os caras lá do bico gritando para baixar o maçarino. O que? Está rasgado? Não, o bico encostou ali, fechou tudo. É que fez vela, porque não tem uma brisinha. Está aqui o balão da Vulcana. Eu já estou, eu já estou, eu já estou. É isso aí. É isso aí. Vamos ver a minha boca aí. Olha aí. Obrigado. Obrigado. A gente está em pé aí o trufão. Obrigado. 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 Olha o trufão de 24, hein? Trufão de 24 da Vulcana. Deixa a boca reta. Já mandei duas exclusivas aí no seu celular, certo? Show do milhão, maluco. E é todinho no papel Homem-Aranha, hein? O único que venceu o Hulk. Aqueles balão de Hulk lixo aí no Rio de Janeiro. Tá subindo a porra toda. O pé frio é vocês mesmo, viu? O balão do E.T., o campo está cheio de extraterrestre. Vendeu tudo as pá ali na loja de Suzano e enterraram um monte de cadáveres. O E.T. está olhando para você, está vendo? Você que faz balão, desluxo, você que faz tractorsão. Está aí, essa cara de mal. Aí, Bozo, olha o E.T. aí. Só segura um pouco aí, por favor, só um minutinho. Tirei da boca aí, ó. Deixa a boca retinha. Baixa um pouco aqui. Só, abaixa um pouquinho a boca aí, ó. Aqui está a antena do balão. O balão aí é um trupe de 24 da Vulcano. Balão do E.T. Show de bola, hein? Bastante gente no campo. Aquela brisa que a hora que está mexendo já parou. Agora é só ver o bicho pegar aí. Vamos, vamos lá! A gente trabalha aí no engate, acabou, olha Dois aí, né? É o balão, é o balão, é o balão, a boca tá boa, só põe o balão, só põe aí Só não travar, senão ele vai ficar rasgando, vai se castrando Quem vai ficar com a central aí? Então beleza, se você acompanha o medo da antena, tem que sair de medo da antena Tem que acompanhar alguém só meio lindo Tá bom, como é que ele é lá, né? Claro Só pra você atuar Vira aqui, vem aqui, vem aqui Pode vir, ó Pode vir, só, vem aqui Não tem, não tem, só tô com o brilhinho, é que eu tô com o brilhinho Vira aqui Vira aqui, vem aqui Vira aqui, vem aqui Vira aqui, vira 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 aqui Calma, só tem que calma Vai virando, vai virando Só embaixo, só Tá tranquilo Tem que sair do balão Pessoal, vamos chegar na antena. Boa sorte para a turma aí. Consegue baixar, Fabinho? Não, só passa com a guia aqui por cima. Não, pô, já vira aqui. Não, tira aí, velho. Fabinho, você vai certinho no centro. Bora, bora. Bora, bora, bora. Leve o balão. Leve o balão. Leve o balão. Ô, pessoal. Galera, dá uma força nesse lado aqui, ó. Viu? Dá uma força aí. Calma, calma. Subir direito, subir direito. Subir direito, cara. Deixa eu subir sozinho o cabresto, não fica travando assim, não. Cara, solta muito guia, não, cara. Ei, Jesus, ô cabresto, ô cabresto, galera. Viu, sei lá. Ô cabelo, ô cabelo, o que é o Fabinho aí, ó. Tô no meio. Fabinho, ó, Fabinho, espera o que é o seu. Ó, abre sua guia, abre sua guia. Ô clima, ô clima. Fabinho, ó. Vamos fazer, né, galera. Ó, bebê, libera o seu. Vai pra cá, ó. Ó, vem. Que foda. Que foda. Ô, Fabinho. Ô, Fabinho. Bora, tá, ó. Vai, ó, ó. Vai, ó, ó. Vai, ó. Vai, ó, ó. Vai, ó, ó. Ó, vem, que número que é o meio da série aqui? Parece urgente, né? É difícil fazer, é que vem pra cá É no fim É no fim É no fim Tá cheio de arame Não perde a cidade não Fabiano e Elde Vocês Não deixa eu sair não, pô É o contrário, é o contrário É o contrário Ó, falta pra cá, viu É, gostei dela, cara Caiado Tá certinho Não, agora ele vai pegar o vídeo pra lá Não vai botar o vídeo pra cá Ele vai passar tudo Olha, o vento vira aqui Espera esse parceiro Muito grande O Edson tinha que correr pro bebê, meu Ô Fabiano, saca o balão Fica pronto Fica pronto Vamos lá Vamos lá Ai, meu Deus Sai pra cima Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O pior é que esse leite aqui sobra Mano, tem que ir muito grande O balão já tá na antena De aula, tem que ir pra sobrar, velho Ô, Edson, tem esse leite aí? Tô procurando Procura lá, ó Muito grande, velho Ó a caixinha ali, ó Não tem, né, velho Na mão ali, o rascão pra lá Não tem? Não, 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 não Aqui tem que vir Segura Não, não me quero malão, não Tem uma brisinha forte aqui, viu Ele tá aqui, ó Tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Bola, bola, bola A placa saindo agora, hein Bola, bola, bola Bola, bola, bola Ó aqui, ó aqui Vai, Murica Vem na mão, aí, aí Bola, bola Bola, bola, bola Bola, bola Tá saindo na cara aqui, ó Bola, bola Olha aí, hein? Valeu, Capitão! Valeu, Capitão! Caralho, eu fui! Eu vou me catar hoje! Vamos, caralho! Oh, graças a Deus que a brisa não atrapalhou, atrapalhou, mas foi tudo beleza, fomos conformes, valeu aí a Vulcan, né? A bandeira não vira para nós. Não, 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 não. Você tá com a bandeira de vacuna, não, não, não. Obrigado.